O empresário de Mamborê era muito conhecido na cidade. Além disso, era produtor rural e foi assassinado com um tiro na cabeça na noite de quarta-feira, em uma estrada rural do município. Adil Vicente de Souza tinha 63 anos. O crime ocorreu na PR-158, entre Mamborê e o distrito de Pranchinha. A polícia suspeita de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Segundo as primeiras informações, o empresário se deslocava para sua propriedade, na comunidade Araçá, com sua caminhoneta acompanhado de um cenário. Policiais militares, civis e polícia científica foram ao local, para iniciar as investigações. O corpo do empresário foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Campo Mourão, onde vai passar por exame de autópsia. Ainda sobre o crime registrado em Mamborê, onde a vítima foi um produtor rural de 63 anos, a polícia militar localizou na manhã desta quinta-feira a caminhonete da vítima e ainda o corpo de um homem. Vamos conversar então com o soldado Fábio Ortolito, vai dar detalhes para a gente, que na verdade foi ali entre Mamborê e Louisiana. Isso, na manhã desta quinta-feira a polícia militar recebeu informações a respeito desta caminhonete, deste homem que foi localizado ontem à noite em óbito, infelizmente, numa estrada rural, estrada rural Pranchinha, lá no município de Mamborê. A polícia militar na noite de ontem foi acionada por volta das 20 horas para ir até esta localidade, chegando lá encontrou este homem e logo depois coletou informações de que ele havia saído de uma propriedade em companhia de um funcionário de 62 anos e a bordo de uma caminhonete F-1000. Na noite de ontem a polícia militar não conseguiu localizar esta caminhonete, nem este homem desaparecido e agora pela manhã os policiais receberam informações, foram até uma estrada rural entre os municípios de Mamborê e Louisiana, localizaram o veículo e dentro dele um homem em óbito. Ainda não é possível a identificação deste homem, a perícia assim que chegar no local vai fazer a identificação, mas esta caminhonete apresenta marcas de disparos de arma de fogo e claro, agora a polícia civil vai trabalhar para identificar os autores, o que aconteceu que levou a óbito estas duas pessoas. O que já foi possível visualizar pelos policiais é que este homem morto estava no banco do passageiro. Isso, pelas imagens que nós recebemos, os policiais estiveram no local e constataram que esta vítima se encontra no banco do passageiro e na coluna da caminhonete, do lado do passageiro, há uma marca de disparo de arma de fogo, um projétil, uma marca de saída de projétil. Claro, a partir de agora a polícia civil com todas essas informações vai trabalhar para elucidar este crime. Tentar encontrar o autor ou autores deste crime, né? Sim, inclusive quem tiver alguma informação, detalhes que possam levar à elucidação deste crime, repasse a polícia militar, a polícia civil, para que as pessoas envolvidas neste crime sejam devidamente punidas.